O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão da descrição abaixo. Livro. A Espada dos Reis. Capítulo 6. Xinguei. E pouco adiantou. Bedwin estava boquiaberto. Os outros homens em volta da mesa pareciam igualmente confusos, cada um deles esperando que alguém dissesse o que fazer. Por aqui, vociferei para meus homens e segurei a manda do vestido de Benedetta. Venham! Nesse momento, claro, eu não sabia o que estava acontecendo, mas a trombeta insistente e o clangor dos sinos falavam de um ataque. O único outro evento que provocaria esse alarme seria um incêndio, mas, quando saímos correndo pela porta do palácio, não havia nenhuma claridade no céu. Os guardas estavam parados, olhando para o leste. O que vamos fazer, senhor? Gritou um deles para mim. Vão para dentro! Juntem-se a Bedwin! A última coisa que eu precisava era de homens nervosos, mal treinados, acompanhando-me. Os sinos anunciavam que nesta noite haveria matança na cidade, e eu precisava chegar ao Sepiafokic. Gritei para meus homens me acompanharem morro abaixo, entretanto, antes de chegarmos à metade do caminho até o rio, vi cavaleiros avançando por uma rua próxima, com a ponta das lanças refletindo a luz de uma tocha. Eu ainda segurava o braço de Benedetta e ela ofegou alarmada quando virei rapidamente para a direita, mergulhando num beco. Teria preferido ir para a esquerda, para o leste, na direção do Sepiafokic, mas não havia beco nem rua suficientemente perto. Parei no beco e xinguei outra vez, e esse palavrão foi tão útil quanto o primeiro. O que é? Perguntou Beurnot. Os inimigos, respondeu Vidar Leisson por mim. Pelo jeito estão vindo do leste, sugeriu Finan baixinho. Eu falei para o idiota mandar batedores, disse uma voz, mas ele recusou. Disse que tinha poucos homens, mas agora terá ainda menos. O beco estava escuro e eu não conseguia ver quem falava, mas o sotaque dinamarquês o revelou. Era o padre Oda. O que você está fazendo aqui? Perguntei rispidamente. Buscando segurança, respondeu com calma, e eu confio no senhor para me proteger mais que naquele tolo do Bedwin. Por um momento me senti tentado a ordenar que ele voltasse ao palácio, depois cedi. Mas um homem não faria diferença para nós, mesmo sendo um sacerdote cristão que não portava nenhuma arma. Por aqui. Falei. Continuei descendo o morro, agora usando ruas secundárias e becos. O som dos cascos dos cavalos estava abafado, mas ouvi um grito, depois o choque de espada em metal. Continuamos correndo. Os cavaleiros que viviam do leste. A casa junto ao rio onde deixei Berg, o restante dos meus homens e Edfu também ficava no leste, não muito longe do portão leste da cidade. Supus que Valmunt tinha atacado esse portão para permitir a entrada das tropas que agora se espalhavam por Lundene. Pior, Valmunt saberia exatamente onde me encontrar, e sem dúvida estaria levando homens diretamente para casa. Será que Berg conseguiu escapar? Se tivesse, teria levado o Sepiafokic para o centro do rio e o estaria mantendo lá. Mas, enquanto corríamos descendo pelos becos, perguntei-me como iríamos chegar até ele. Aqui embaixo, senhor! Era Osvi gritando. Osvi era jovem, inteligente e um bom guerreiro. Eu o conheci quando ele era um órfão assombrando as ruas de Lundene e ganhando a vida com roubos. Ele tentou roubar de mim, foi pego e, em vez de lhe dar a surra que ele merecia, perdoei-o e o treinei como lutador. Ele conhecia a cidade e devia saber no que eu estava pensando, porque nos levou morro abaixo por um labirinto de becos. O chão era traiçoeiro no escuro, e eu quase caí duas vezes. O padre Odo estava guiando Benedetta, e o restante de nós tinha desembanhado as espadas. O barulho na noite era mais alto, o rugido de homens, mulheres gritando, cães uivando e o martelar de cascos com ferraduras, mas por enquanto nenhum inimigo havia penetrado nesses becos estreitos na parte oeste da cidade. Parem! Osvi ergueu a mão. Tínhamos chegado à rua que passava pela parte interna do antigo muro do rio, e a ponte ficava perto, à nossa esquerda. Estávamos escondidos por sombras escuras, mas tochas iluminavam as proximidades da ponte e havia homens lá, homens demais, homens com cota de malha e elmo, homens com escudo, lança e espada. Nenhum deles usava a capa vermelha opaca dos guerreiros de Eteleu, mas também não carregava o símbolo de Eteusta nos escudos. Serão os guerreiros da Ânglia Oriental? Perguntou-me Fina. Quem mais seria? Os ângulos orientais estavam barrando nosso caminho para o leste e recuamos de volta para as sombras profundas enquanto dezenas de cavaleiros surgiam. Vinham do leste, comandados por um homem de capa vermelha, e carregavam lanças compridas. Ouvi risadas, depois uma ordem para subir o morro. O barulho dos cascos soou outra vez enquanto nos encolhíamos no beco, escondidos pela sombra e pelo medo. Xinguei pela terceira vez. Esperava chegar ao emaranhado de Moles e seguir pela margem do rio até a casa, mas essa sempre foi uma vã esperança. Berg e seus homens ou foram dominados e mortos ou então chegaram ao CPafoque que estavam neste momento na escuridão do rio. Mas será que esse exército da Ânglia Oriental teria vindo de barco também? Parecia improvável. Seria necessário um marinheiro de habilidade espantosa para ultrapassar as curvas sinuosas do Temes na escuridão com a lua amortalhada. Mas uma coisa era certa. A parte leste da cidade, a parte aonde eu precisava chegar, estava apinhada de inimigos. Vamos para o norte, falei, e sabia que estava tentando nos tirar de um equívoco. Nunca houve uma chance verdadeira de chegar ao CPafoque e, ao levar meus homens e Benedetta Morro abaixo, eu segui na direção errada. Norte? Perguntou Osvi. Se pudermos sair da cidade, teremos chance de chegar à estrada para ver Lamecester. Não temos cavalos, observou o padre Oda calmamente. Então vamos andar. Rosnei. E o inimigo? Continuou o padre Oda com calma, enviará patrulhas de cavaleiros. Não falei mais nada e ninguém abriu a boca até Finan romper o silêncio. É sempre sensato ouvir um dinamarquês quando ele fala de guerra, comentou, indiferente, usando as palavras que eu tinha dito a Bedvin não muito tempo antes. Então não vamos ficar na estrada, declarei. Vamos usar a floresta, onde os cavaleiros não possam nos encontrar. Osvi. Leve-nos até o Portão Norte. A tentativa de chegar à Muralha Norte também fracassou. Quem comandava o exército da Ânglia Oriental não era burro. Tinha mandado homens capturar e depois vigiar cada um dos sete portões. Dois desses atravessavam a muralha do Forte Romano construído no canto noroeste da cidade e, quando nos aproximamos, ouvimos o som de homens lutando. Havia um espaço aberto na frente do Forte e a oeste do anfiteatro arruinado, com uma vintena de corpos caídos na praça iluminada pelas tochas que ardiam nas paredes do palácio. O sangue se derramou nas pedras e escorreu pelas fendas entre as velhas lajes do pavimento cheias de mato, onde homens com capas vermelhas despiam as cotas de malha dos cadáveres. O portão sul do Forte, um dos dois que davam para a cidade, estava escancarado, e seis cavaleiros atravessaram o arco. Eram comandados por um homem imponente montado num grande garanhão preto, usando capa branca e com uma cota de malha de metal muito polido. — Aquele é Varen! — sussurrou o Padre Oda. — Varen? — perguntei. Mais uma vez estávamos escondidos nas sombras profundas de um beco. — Um ângulo oriental — explicou o Padre Oda. — Um dos comandantes do Sr. Aeteliel. — Varen é um nome dinamarquês. Ele é dinamarquês. E, como eu, é cristão. Eu o conheço bem. Já fomos amigos. Na Ânglia oriental? Eu sabia que os pais do Padre Oda se estabeleceram na Ânglia oriental depois de atravessar o Mar do Norte. Na Ânglia oriental, que é uma terra tão dinamarquesa quanto o Saxã. Um terço das tropas do Sr. Aeteliel na Ânglia oriental é composto por dinamarqueses. Talvez mais de um terço. Isso não deveria me surpreender. A Ânglia oriental caiu sob o domínio dinamarquês antes de Alfredo chegar ao trono e foi governada durante muito tempo por reis dinamarqueses. A soberania deles terminou quando o exército saxão ocidental de Eduardo os derrotou. E, ainda que muitos tenham morrido na luta, os dinamarqueses que sobreviveram sabiam para onde o vento do destino soprava e se converteram ao cristianismo. Depois juraram lealdade aos novos senhores saxões que dominaram as grandes propriedades. Aeteliel, o velho, que morreu enquanto era meu prisioneiro, recebeu territórios vastos na Ânglia oriental e criou um exército de dinamarqueses implacáveis para defendê-los. Esses eram os homens que, com seus colegas saxões, chegaram a Lundene nesta noite. Por aqui não vamos sair da cidade, avisou Finan com a Zedume. Os homens de Varin dominaram os portões, a ponte e o Forte Romano, o que significava que Lundene havia caído. Merevar foi enganado e atraído para o norte, Bedwin fracassou em guardar as estradas do leste, e agora esquadrões de guerreiros de Aeteliel começavam a vasculhar becos e ruas da cidade para acabar com qualquer esperança de resistência por parte das tropas derrotadas de Bedwin. Estávamos encurralados. E eu cometi o segundo erro naquela noite. O primeiro foi a tentativa inútil de chegar ao Sepiafokic, e o segundo, tentar sair por um portão no norte. E agora a melhor esperança era encontrar um barco e escapar descendo o rio. Nos leve de volta aos cais, pedi aos vi. A leste da ponte. Queria estar rio abaixo depois da ponte, que tinha vãos estreitos perigosos entre as colunas de pedra onde a água formava espuma, agitava-se e afundava muitos pequenos barcos. Os filhos da mãe estavam aos montes lá embaixo, alertou Fina. Então vamos nos esconder. Rosnei. Minha raiva era direcionada a mim mesmo, não a Fina. Eu me sentia como um rato cercado por terriers, ainda lutando, mas sem ter para onde correr. Não havia para onde correr, mas existiam lugares onde podíamos nos esconder, e Osvi conhecia Lundene como um rato conhece o pátio de um estábulo. Ele nos levou rapidamente, mantendo-se nos becos estreitos onde os inimigos ainda não tinham chegado. Agora seguíamos para o leste, apesar de não termos encontrado os inimigos, conseguíamos ouvi-los. Escutávamos gritos e berros, o choque de lâminas, gargalhadas de homens desfrutando de uma vitória fácil. Algumas pessoas fugiram para as igrejas em busca de santuário, e, quando margeamos uma igreja de madeira, ouvi uma mulher gemendo e um bebê chorando. Precisávamos atravessar a rua larga que levava da ponte até a grande praça do mercado no alto da colina. Tochas ardiam dos dois lados da rua, espalhando fumaça preta no ar agitado. Havia grupos de homens abaixo das chamas com as espadas embainhadas e os escudos encostados nas paredes. Um grupo tinha rolado um barril desde a taverna do Porco Vermelho e um homem com um machado arrebentou a tampa, provocando gritos de comemoração. Uma mulher gritou e em seguida ficou em silêncio abruptamente. Lundene caiu, e os captores estavam desfrutando dos espólios, mas então um cavaleiro de capa vermelha esporiou o cavalo vindo do rio. Ao palácio, rapazes! Gritou ele. — Deixem essa cerveja, lá tem muito mais! A rua se esvaziou aos poucos, mas continuava perigosa. Olhei morro abaixo e vi que havia homens vigiando a ponte e que alguns deles começaram a subir na nossa direção. Imaginei que essa rua principal ficaria movimentada a noite inteira, mas precisávamos atravessá-la se quiséssemos encontrar um barco nos moles a leste da ponte. — Vamos simplesmente atravessar como se estivéssemos andando, falei. — Andando? Perguntou o padre Oda. — Não vamos correr. Não vamos parecer com medo. Vamos apenas andar. E assim o fizemos. Atravessamos a rua devagar, como se não tivéssemos nenhuma preocupação no mundo. Benedetta ainda estava com o padre Oda e um dos homens que vinha da ponte a viu. — Você arranjou uma mulher? Gritou ele. — Uma mulher! — Equaram meia dúzia de vozes. — Continuem andando, avisei, e acompanhei-os vi por um arco meio partido que dava para outro beco. — Agora, depressa! Gritei, mas era perigoso ir depressa porque estava completamente escuro, o beco era estreito e o piso era apenas de terra e pedras esparsas. Ouvi nossos perseguidores gritando de novo. Tinham chegado ao arco e estávamos acompanhando para a escuridão. — Finan, chamei. — É um prazer, respondeu ele, sério, e nós dois deixamos os outros passar. — Tragam a mulher aqui! Gritou um homem. Ele não recebeu resposta, não conseguia escutar nada além de passos tropegos. — Seus desgraçados! Gritou ele outra vez. — Tragam a puta aqui! — Mais uma vez ele não recebeu resposta, por isso veio na nossa direção seguido por quatro homens. Conseguíamos ver a silhueta deles contra a luz fraca da rua principal, mas eles viriam pouco de nós porque suas sombras longas obscureciam nossas espadas desembainhadas. — Tragam a mulher aqui! Gritou o homem de novo, então soltou um miado quando o bafo de serpente furou sua cota de malha, rasgou os músculos da barriga e se retorceu nas suas tripas. Ele desmoronou em cima de mim, a espada caindo com um clangor, a mão direita agarrando minha cota de malha. Dei um golpe com o joelho direito em seu queixo e o grito que tinha começado se transformou num gorgolejo sangrento. Dei um passo para trás e soltei bafo de serpente. Finan, veloz feito um raio, como sempre, tinha derrubado outro sujeito sem fazer barulho, a não ser ofegar borbulhante de um pescoço cortado. Vi o sangue espirrar preto no beco e um pouco dele respingou no meu rosto enquanto eu passava por cima do sujeito com a barriga cortada para cravar a espada em outro. Ele tentou se virar de lado, mas bafo de serpente cortou duas costelas, rasgando a malha, depois ele tropeçou no primeiro homem agonizante, e Bjornot, atrás de mim, baixou com força o botão da espada, rachando o crânio do sujeito como se fosse um ovo. Finan tinha rasgado os olhos de um homem, que gritava com as mãos apertando o rosto sangrento. O último guerreiro parou, depois saiu correndo do beco. Finan começou a ir atrás dele, mas segurei seu braço. Para trás, falei. Para trás. Deixe. O fugitivo já havia chegado à rua mais larga iluminada por tochas. Corremos procurando Osvi. Virei à direita em outro beco, tropecei, ralei a mão numa parede e virei à esquerda de novo. Finan puxou minha manga e eu o acompanhei descendo três degraus de pedra. A lua havia saído de trás de uma nuvem e eu consegui enxergar de novo, só que estávamos à sombra de muros de pedra desolados. Ruínas, pensei, depois atravessamos um espaço banhado pela lua e entramos em outro beco. Onde, diabos, estávamos Vi? Eu ouvia gritos atrás de nós. O último sino no oeste da cidade parou de tocar e então uma voz gritou ali perto, por aqui, por aqui. Vi uma sombra dentro de outra sombra em cima de uma pilha de pedras partidas. Passamos por cima e descemos numa escuridão desolada. Tropeicei em alguém. Era Benedetta, que ofegou. Em seguida me abaixei ao lado dela. Silêncio, senhor! Sussurrou Osvi. Silêncio! Como feras caçadas, fomos para o chão, mas os caçadores queriam mais sangue. Um dos perseguidores segurava uma tocha acesa e as sombras confusas de homens grandes foram lançadas numa parede meio destruída ao nosso lado. Os caçadores pararam. Prendi a respiração e escutei vozes murmurando. Por aqui! Disse uma delas e as sombras sumiram enquanto os passos seguiam para o leste. Nenhum de nós se mexeu, nenhum de nós falou. Então uma mulher deu um grito terrível, não muito longe, e homens rugiram em triunfo. Ela gritou outra vez. Benedetta sussurrou alguma coisa amarga. Não entendi nenhuma palavra, mas senti que ela estava tremendo e estendi a mão para tocá-la. Ela segurou minha mão ralada e a apertou com força. E assim esperamos. O barulho diminuiu, mas ainda se escutava a mulher gemendo. Porcos, xingou Benedetta em voz baixa. Onde estamos? Sussurrei para os vi. Em segurança, senhor, murmurou ele, mas nosso refúgio não me parecia nem um pouco seguro. Parecíamos estar nas ruínas de uma pequena casa de pedra sem saída a não ser por onde tínhamos entrado. Outras casas ali perto ainda eram usadas. Vi a luz de uma chama aparecer e desaparecer numa janela fechada. Outra mulher gritou, e a mão de Benedetta apertou a minha com força. Osvi sussurrou alguma coisa, e escutei Finan resmungar em resposta. Então uma pederneira bateu em aço, houve um sopro, outra fagulha, e a pequena sendália da bolsa de Finan pegou fogo. A chama era minúscula, apenas o suficiente para mostrar o que parecia ser uma pequena boca de caverna na base da parede em ruínas, uma abertura escura sustentada por uma coluna meio partida e torta. Osvi se enfiou no buraco, Finan lhe entregou um pedaço de madeira acesa e a pequena chama desapareceu dentro do buraco. Por aqui! Sussurrou Osvi. Finan foi atrás, então um por um nos enfiamos na caverna. Finan havia acendido um pedaço maior de madeira e vi que estávamos num porão. Pulei num piso de madeira e quase engasguei com o fedor. O porão devia ficar perto de uma fossa. Benedetta apertou a echarpe na boca e no nariz. Colunas grossas feitas com finos tijolos romanos sustentavam o teto. A gente costumava se esconder aqui, explicou Osvi, depois subiu por um buraco na parede de pedra do outro lado do porão. Tomem cuidado! Mais uma vez Finan foi atrás dele. A chama da tocha improvisada tremulou. Do outro lado do buraco havia outro porão, porém mais fundo, e à minha direita ficava a fossa. Uma laje estreita levava até um arco de pedra, e foi através dessa última abertura que Osvi desapareceu. A voz de um menino interpelou, outras vozes se somaram ao barulho repentino. Então Finan entregou a tocha a vidar e desembanhou a espada. Passou pelo arco e gritou exigindo silêncio. Acompanhei Finan e descobri doze crianças no último porão. A mais velha devia ter uns treze anos, a mais nova, apenas metade disso. Três meninas e nove meninos maltrapilhos, todos parecendo famintos, os olhos grandes nos rostos pálidos e ferozes. Tinham camas de palha, as roupas não passavam de trapos e os cabelos eram escorridos e compridos. Osvi tinha acendido uma pequena chama usando palha e restos de madeira, e aquela luz vi que um dos meninos mais velhos empunhava uma faca. Guarde isso, menino, vociferei, e a faca sumiu. Essa é a única entrada? Perguntei do arco de tijolos. A única, senhor. Osvi estava cuidando de seu fogo. Ele é um senhor? perguntou o menino. Nenhum de nós respondeu. Quem são eles? Perguntei, embora fosse uma pergunta idiota, porque a resposta era óbvia. Órfãos, disse Osvi. Como você? Como eu, senhor? Não existem conventos? Perguntou Benedetta. Lugares que cuidam de crianças sem mães? Conventos são cruéis, respondeu Osvi duramente. Se eles não gostam de você, vendem para os traficantes de escravos no rio. O que está acontecendo? Perguntou o menino que havia escondido a faca. Tropas inimigas, respondi. Tomaram a cidade. É melhor vocês ficarem escondidos até eles se acalmarem. E vocês estão fugindo deles? O que você acha? Perguntei e ele não disse nada. Mas eu sabia no que o menino estava pensando, que poderia ganhar uma pequena fortuna nos traindo. Motivo pelo qual eu havia perguntado aos Vi se existia outra saída desse porão fedorento e escuro. Vocês vão ficar aqui até nós dizermos que podem sair, acrescentei. O menino se limitou a olhar para mim sem dizer nada. Qual é o seu nome, menino? Ele hesitou, como se quisesse me desafiar, depois murmurou Aldvin. Aldvin, senhor, corrigi. Senhor, acrescentou ele, relutante. Fui até ele, passando por cima de trapos e palha. Agachei-me e olhei em seus olhos escuros. Se você nos trair, Aldvin, o inimigo vai lhe dar um xelim. Talvez dois. Mas, se você me servir, menino, eu lhe dou ouro. Tirei uma moeda do bolso e lhe mostrei. Ele a encarou, olhou nos meus olhos e voltou a encará-la. Ele não falou nada, mas via fome em seu olhar. Você conhece aquele homem? Perguntei, indicando Osvi com um aceno de cabeça. Ele olhou para Osvi, depois de volta para mim. Não, senhor. Olhe para ele, falei. Um menino franziu a testa, sem entender, mas olhou obedientemente para Osvi, que estava iluminado pelas chamas da pequena fogueira. Aldvin viu um guerreiro com barba parada, ótima cota de malha e um cinturão de espada grosso com bordados e pequenas placas de prata. Diga a ele quem você é, Osvi, e o que você era. Eu sou um guerreiro da Nortumbria, respondeu Osvi com orgulho, mas já fui igual a você, menino. Morei neste porão, roubava comida e fugia dos traficantes de escravos como você. Então conheci o meu senhor e ele se tornou meu doador de ouro. Aldvin olhou de volta para mim. O senhor é mesmo um senhor? Ignorei a pergunta. Quantos anos você tem, Aldvin? Não sei, senhor. Doze, você comanda esses meninos e meninas? Ele confirmou. Eu cuido deles, senhor. Você é cruel? Cruel? Ele franziu a testa. Você é cruel? Repeti. Ele continuou intrigado com a pergunta e, em vez de responder, olhou para os companheiros. Foi uma das meninas que respondeu. Às vezes ele machuca a gente, senhor, mas só quando a gente faz alguma coisa errada. Se vocês me servirem, falei, serei um doador de ouro para todos. E sim, Aldvin, eu sou um senhor. Sou um grande senhor. Tenho terras, tenho embarcações e ônans. E com o tempo vou expulsar os inimigos desta cidade, o sangue deles vai escorrer pelas ruas, os cães vão devorar a carne deles e os pássaros vão se refestelar com seus olhos. Sim, senhor, sussurrou ele. E esperei ter dito a verdade. O sepeafoque que se foi, o cais de pedra estava vazio e não havia cadáveres no terraço. Minhas novas tropas trouxeram a notícia. Ou melhor, Aldvin e seu irmão mais novo foram como meus batedores e voltaram transbordando de felicidade depois de uma missão bem-sucedida. O padre Oda havia me alertado sobre não usá-los, dizendo que a tentação de nos trair era grande demais, mas eu tinha visto a fome nos olhos jovens de Aldvin. Não era fome de traição nem da satisfação da cobiça e, sim, uma fome de fazer parte de algo, de ser valorizado. Eles voltaram. Tinha soldados lá, senhor, disse Aldvin, empolgado. O que havia um pássaro, senhor? Aquelas eram crianças da cidade, que não diferenciariam um corvo de uma gaivota, mas presumir que o pássaro, qualquer que fosse, era um símbolo da Ânglia Oriental. E nenhum cadáver? Nenhum, senhor. Não tinha sangue também. Era uma observação sagaz. Vocês chegaram perto? A gente entrou na casa, senhor. A gente disse que era mendigo. O que eles fizeram? Um bateu na minha cabeça, senhor, e me mandou dar o fora. E você deu o fora? Sim, senhor. Ele riu. Eu lhe dei prata e prometi ouro se continuasse a me servir. O CP afoque que se foi, o que era um alívio, mas havia chance de uma frota da Anglia Oriental estar esperando na foz do Temes com reforços para os homens que tomaram a cidade, e essa frota poderia ter capturado Berg e meu barco. Toquei o amuleto do martelo, fiz uma oração silenciosa aos deuses e tentei planejar um futuro, mas não consegui enxergar esperança para além da necessidade imediata de conseguir comida e cerveja. A gente rouba, disse Aldwin quando perguntei como seu pequeno bando se alimentava. Vocês não podem roubar comida suficiente para todos nós. Vamos ter que comprar. Eles conhecem a gente nas feiras, senhor, disse Aldwin, desanimado. Vão expulsar a gente. E as melhores feiras ficam fora da cidade, explicou uma menina. Ela se referia à cidade construída pelos sacções, que se espalhava a oeste da muralha romana. As pessoas preferiam morar lá, longe dos fantasmas de Mundene. Do que vocês precisam? Perguntou o padre Oda para mim. Cerveja, pão, queijo, peixe defumado. Qualquer coisa. Eu vou, disse Benedetta. Menei a cabeça. Ainda não é seguro para uma mulher. Talvez amanhã, quando as coisas se acalmarem. Ela vai estar em segurança na companhia de um padre. Olhei para Oda. A única luz do porão vinha de uma rachadura no teto que também servia como buraco para a saída da fumaça. Alvin tinha explicado, só fazemos fogueira à noite, senhor, e ninguém nunca notou a fumaça. Você não pode ir, padre, avisei a Oda. Ele se eriçou. Por que não? Eles o conhecem, padre. Você é da Ânglia Oriental. Desde que saí de lá, deixei a barba crescer. Era uma barba curta, muito bemaparada. Ou vocês passam fome ou nos deixam ir. E, se eles me prenderem, o que podem fazer? Matá-lo, padre, respondeu Fina. Um leve sorriso atravessou o rosto do padre. Meu senhor Utrid é que é conhecido como matador de padres, não o senhor Aeteliel. O que farão com você? Perguntei. Ele deu de ombros. Me ignoraram, mais provavelmente, me mandaram ao senhor Aeteliel. Ele está com raiva de mim. De você? Por quê? Porque eu já o servi, respondeu o padre Oda calmamente. Fui um dos confessores dele. Mas abandonei o serviço. Encarei-o, surpreso. Quando conheci o padre Oda, ele estava na companhia de Osfert, aliado de Aeteliel, e agora descobri que ele já esteve a serviço de Aeteliel. Por que você o abandonou? Perguntou Fina. Ele exigiu a todos que fizéssemos juramento ao príncipe Elfiarde, e eu E agora é rei de Vesex, acrescentou Fina. Motivo pelo qual o senhor Utrid está aqui. Logo o matador de padres também será matador de reis. Oda se virou para olhar para Osvi. Você vai conosco, mas sem cota de malha, sem armas. Eu sou um padre, a senhora Benedetta dirá que é minha esposa, e você é nosso serviçal. Vamos comprar comida e cerveja para a Irmandade de Santo Erquenvalde. Eu sabia da existência de um mosteiro dedicado a Santo Erquenvalde no leste da cidade. Você, menino, o padre Oda apontou para Aldwin, vai nos acompanhar até o portão da cidade e voltar para cá se tivermos problema com os guardas. E o senhor, ele sorriu para mim, vai nos dar dinheiro. Eu sempre carregava uma bolsa com moedas, uma bolsa pesada, mente se não arrumasse um jeito de escapar da cidade. Dei um punhado de chelins de prata ao padre Oda. Estava hesitando em deixar que Benedetta fosse com ele, mas, como Oda observou, a presença de uma mulher e um padre afastaria as suspeitas. Eles estão procurando guerreiros, senhor, explicou Oda, não casais. Ainda é perigoso para uma mulher, insisti. E só homens podem enfrentar perigos? Questionou Benedetta. Ela não sofrerá nenhum mal, declarou Oda com firmeza. Se algum homem a ofender, eu o ameaço com as fornalhas eternas do inferno e os tormentos intermináveis de Satã. Eu fui criado com essas ameaças pairando sobre a cabeça, e, apesar da crença nos deuses mais antigos, ainda senti um tremor de medo. Toquei o martelo. Então vão. E eles foram, e voltaram em segurança três horas depois com três sacos de comida e dois barriletes de cerveja. Ninguém seguiu eles, senhor, disse Aldvin. Não houve nenhum problema, informou Oda com sua calma de sempre. Falei com o comandante do portão e ele me disse que agora há quatrocentos homens na cidade e que mais estão a caminho. Por mar? Perguntei, temendo pelo Sepiafokic. Ele não disse. O senhor Eteliel não está aqui, nem o rei Elfiard. Pelo que o comandante contou, os dois continuam em Vintanserster. A nova guarnição é comandada pelo senhor Varen. Que nós vimos ontem. De fato. Foi bom respirar ar de verdade, comentou Benedetta melancolicamente. Sem dúvida ela estava certa, porque a fossa fedia demais. Eu estava sentado no chão úmido, com a cabeça encostada nos tijolos frios, e pensei em como o jarro útre de Bedubambur havia chegado a esse ponto. Eu era um fugitivo num porão inundene comandando um punhado de guerreiros, um padre, uma escrava da realeza e um bando de crianças maltrapilhas. Toquei o martelo pendurado no meu pescoço e fechei os olhos. Nós precisamos sair dessa maldita cidade, falei com veemência. As muralhas estão protegidas, alertou o padre Oda. Abri meus olhos e o encarei. Quatrocentos homens, você disse. Isso não é o bastante. Não? Benedetta olhou para mim, surpresa. A muralha de Lundene deve ter uns três quilômetros de circunferência, não é? Perguntei, olhando para Finan, que fez que sim com a cabeça. E isso sem contar a muralha do rio. Quatrocentos homens não são capazes de defender três quilômetros de muralha. Seriam necessários dois mil e quinhentos homens para rechaçar qualquer ataque. Mas quatrocentos podem vigiar os portões, disse Finan baixinho. Mas não a muralha do rio. Ela tem buracos demais. Há reforços a caminho, lembrou o Padre Oda, e tem mais. Mas ninguém pode andar pela rua depois do pôr do sol. Varen mandou homens para anunciar esse édito. As pessoas devem ficar dentro de casa até o amanhecer. Por um instante ninguém falou nada. As crianças estavam rasgando o pão e o queijo que Benedetta lhes deu. Não gritou ela, séria, interrompendo a briga. Vocês precisam ter bons modos. Crianças sem modos são piores que animais. Você, menino, ela apontou para Aldvin, você tem uma faca e vai cortar a comida. Vai cortar direito, a mesma quantidade para todo mundo. Sim, senhora. Finan riu da obediência do menino. Em seguida, perguntou-me, o senhor está pensando em roubar um barco? O que mais? Não podemos pular da muralha para o fosso da cidade, não vamos atravessar um portão lutando sem provocar uma perseguição dos cavaleiros, mas um barco pode servir. Eles devem ter dominado as docas e estar vigiando os barcos. Não são burros. Tinha soldados nas docas, senhor, avisou Aldvin. Eu sei onde podemos encontrar um barco, falei e olhei para Benedetta. Ela me encarou, os olhos brilhando na escuridão do porão. O senhor está pensando em Gunald Gunaldson? Você me disse que os moles dele são protegidos por cercas, não é? São separados das outras docas? São. Mas talvez eles tenham capturado os barcos dele também. Talvez, falei, ou talvez não. Mas eu lhe fiz uma promessa. Sim, senhor, fez. Ela me ofereceu um dos seus raros sorrisos. Ninguém mais entendeu do que estávamos falando e eu não expliquei. Amanhã, falei. Vamos amanhã. Porque Uhtred, filho de Uhtred, matador de padres e futuro matador de um rei, iria se tornar matador de traficantes de escravos também. Aldvin e seu irmão mais novo, que todo mundo chamava de Raid, atuaram como meus batedores de novo. Passaram boa parte do dia fora, e, quanto mais permaneciam longe, mais nervoso eu ficava. Tinha dois homens montando guarda do lado de fora da entrada do porão, escondidos pelos montes de entulho. Juntei-me a eles ao meio dia para escapar do fedor da fossa e encontrei Benedetta com uma das meninas menores. Ela se chama Alaina, disse Benedetta. Nome bonito de uma menina bonita. Benedetta estava abraçada à menina, que tinha cabelo muito escuro, olhos amedrontados e pele de um dourado claro, como a de Benedetta. Imaginei que ela tivesse sete ou oito anos e a havia notado na penumbra do porão porque estava mais bem vestida e parecia ter a saúde melhor que as outras crianças. Além disso, parecia mais sofrida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Benedetta acariciou os cabelos da menina. Ela chegou pouco antes de nós. Ontem? Benedetta a sentiu. Ontem, e a mãe dela é como eu. Da Itália. Ela disse alguma coisa em sua língua Alaina olhou para mim. Uma escrava, disse em tom de desafio, como se a culpa fosse minha. A criança é escravizada? Benedetta balançou a cabeça. Não, não. A mãe também não é mais. A mãe é casada com um dos homens de Merevai e saiu de casa para levar comida para o marido e as outras sentinelas. Foi quando o inimigo chegou. A menina estava sozinha? Sozinha. Ela se inclinou para beijar o cabelo da menina. A mãe disse que e a pobre criança ouviu gritos e fugiu para longe do barulho. Aldvin a encontrou. A Laina me encarou de olhos arregalados. Parecia apavorada. Vi um velho com rosto duro, cheio de cicatrizes, cota de malha gasta, corrente de ouro e várias espadas à cintura. Sorri e ela desviou o olhar, enterrando o rosto nas roupas de Benedetta, certos, não serão apanhados. Gunalda adoraria tê-los como escravos. Especialmente o pequeno. Ele consegue vender meninos pequenos com quase tanta facilidade quanto meninas. Ela se inclinou e beijou a testa de Alaina. E essa coitadinha? Renderia um bom preço. Os meninos vão voltar, falei, tocando o martelo e com isso recebendo uma carranca da italiana. O senhor acha? Acho. Toquei o martelo outra vez. E o que o senhor vai fazer com eles? Fazer? O que o senhor vai fazer com eles? Ela repetiu a pergunta agressivamente, como se sugerisse que eu fingi não entender da primeira vez. Vai levá-los? Se eles quiserem. Todos? Dei de ombros. Eu não tinha de fato pensado no futuro das crianças. Acho que sim. Se eles quiserem ir, e o que eles vão fazer se forem? Sempre a necessidade de serviçais em bebe bambu. As meninas vão trabalhar na cozinha, no salão ou na leiteria. Os meninos, no estábulo ou no arsenal. Como escravos? Fiz que não com a cabeça. Eles serão pagos. As meninas vão crescer e se casar, os meninos vão se tornar guerreiros. Se não gostarem, podem ir embora. Não, eles não serão escravizados. O senhor não vai ensinar a eles? A usar a espada, vou a ler. Hesitei. Ler não é uma habilidade muito útil para a maioria das pessoas. Você sabe ler? Um pouco. Não muito. Gostaria de saber. Então talvez você possa ensinar o pouco que sabe. E Alaina poderá ler suas orações. Eu sei rezar. Disse Alaina. Você fala inglês. Reagi, surpreso. Claro que fala. Explicou Benedetta com desdém. O pai dela é sacção. Vamos encontrar a mãe e o pai dela? Vamos? Se pudermos. Mas o que podíamos fazer, ou melhor, o que eu esperava que pudéssemos fazer, precisava aguardar até a volta de Aldvin e do Raed, coisa que aconteceu no fim da tarde. Eles vieram escorregando pela pilha de entulho e rindo, orgulhosos. Levei-os para o porão, onde Finan e o restante dos meus homens pudessem ouvir o que eles tinham a dizer. Não tem muitos guardas nas docas, começou Aldvin. Eles ficam andando para lá e para cá em três grupos. Seis homens em cada. Com mansas escudos, acrescentou Raed, a maioria dos escudos tem o pássaro, disse Aldvin, e alguns tem só uma cruz, não são muitos homens para aquela extensão de cais, comentou Finan. A casa do traficante de escravos fica perto da ponte, continuou Aldvin. Ele tem um cais lá, mas a gente não conseguiu entrar. De que lado da ponte? Perguntei. Na direção do mar, senhor, respondeu Aldvin. A gente não conseguiu chegar no cais, explicou Raed, porque tem uma cerca de madeira. Mas tinha um buraco na madeira. E tem um barco lá, avisou Aldvin. A gente olhou pelo buraco. Disse com orgulho Raed, que devia ter sete ou oito anos. De que tamanho? Perguntei. Um buraco grande. O Raed estendeu as mãos sujas separadas pelo equivalente a dois dedos de grossura. O barco. Falei com paciência. O barco? Ah, é grande, senhor, respondeu Aldvin. Cumprido. E era só um barco? Só um. E a entrada da rua? É um portão grande, senhor. E tem homens com lanças lá dentro. Vocês olharam pelo portão? A gente esperou até eles abrirem, senhor, e saíram homens. Deu para ver os guardas dentro. Guardas grandes. O Raed regalou os olhos. Eram três. Três guardas não são nada, senhor, comentou Beornot. Mas o barulho que faríamos derrubando um portão grande iria atrair os ângulos orientais, expliquei. O lugar fica perto da ponte, e lá os desgraçados são muitos. Deve haver outros barcos para roubar, sugeriu Finan. A gente não viu nenhum remo nos outros barcos, senhor, disse Aldvin. Geralmente eles ficam entre os bancos dos remadores, falei. Aldvin assentiu. Foi onde o senhor disse para a gente olhar e a gente não viu nenhum. O que significava que os ângulos orientais confiscaram os remos para impedir que pessoas fugissem? A não ser no barco de escravos. Ele estava com remos? Acho que sim, senhor. Aldvin pareceu não ter certeza. Que nem paus finos, senhor, explicou o Raet, eu vi. Nós precisamos de remos, falei, e me perguntei como meus poucos homens levariam o grande barco rio abaixo com a força dos remos. Tinha alguma vela? Embolada na vara, senhor, que nem o senhor disse. Aldvin queria dizer na verga. Mas, a não ser que os deuses fossem gentis e nos mandassem um vento oeste, teríamos dificuldade para levar uma embarcação roubada rio abaixo usando vela. Precisávamos de remos, e eu estava confiando no informe de um menino ansioso que não tinha certeza do que havia visto. Não podemos ficar aqui, falei. Ninguém disse nada. Os ângulos orientais, eu imaginava, não poderiam manter a cidade fechada para sempre. Navios mercantes chegariam e outros iam querer partir, e Aeteliel ia querer as riquezas trazidas pelas taxas alfandegárias. Isso implicava que haveria mais barcos e talvez, se esperássemos, uma chance de tomar um deles. Mas eu não parava de pensar em Gunnald, o traficante de escravos. Seria por causa da promessa feita Benedetta? Olhei para seu rosto comprido e solene, e nesse instante ela me encarou. Nossos olhares se sustentaram. Sua expressão não mudou e ela não disse nada. Não temos escolha, falei. Vamos essa noite. O senhor Varen proibiu as pessoas de andarem pela rua à noite, observou o padre Oda. Vamos essa noite, insisti, logo antes do amanhecer. Afim as espadas, rapazes, disse Fina em voz baixa. Eu disse que não tínhamos escolha, mas é claro que tínhamos. Uma vida inteira de guerras me ensinou sem planejamento costumava ser um convite à derrota. Algumas batalhas começam por acidente, porém a maioria é planejada. Mesmo assim o resultado pode ser tremendamente ruim. Até os melhores planos podem ser rasgados pelo planejamento do inimigo, mas um bom líder faz o máximo para avaliar o adversário, descobrir tudo o que pode sobre ele. E eu contava apenas com um relato feito por dois meninos. Eles viram um barco que achavam terremos e três guardas. Beornot estava certo, três guardas não eram nada, mas o barulho que faríamos ao invadir o pátio do traficante de escravos e derrotar seus homens poderia trair a guarnição da ponte. E havia ordem de Varen, de que ninguém deveria sair às ruas à noite. Assim, primeiro precisávamos chegar à casa do traficante de escravos sem ser vistos e entrar em silêncio antes de roubar o barco. De modo que sim, havia uma escolha e um homem sensato esperaria até que a cidade voltasse à rotina normal, até que as pessoas pudessem andar pela rua à noite e até que os guardas nas docas estivessem entediados e descuidados. Mas será que podíamos esperar? O fedor da fossa já era motivo suficiente para irmos embora. Varen tinha tomado a cidade, mas ainda não a havia revistado meticulosamente e existia o perigo constante de ele mandar homens revirarem as ruínas e os porões de Lundene em busca de inimigos que tivessem sobrevivido à tomada da cidade. E logo ele receberia reforços da Anglia Oriental e de V6 Os guardas que estão patrulhando as ruas estão com escudos? Perguntei, os homens nos moles tinham escudos, explicou Aldvin, mas não estavam carregando eles. Os escudos estavam empilhados? Sim, senhor. E os homens que nós vimos patrulhando as ruas não tinham escudos, observou o padre Oda. Os guardas no portão da cidade tinham, acrescentou Benedetta. Fazia sentido. Escudos de tábuas de salgueiro com bordas de ferro são pesados. As sentinelas nas muralhas de Bebambur não carregavam escudos, mas eles estavam sempre por perto. O escudo é a última coisa que um guerreiro pega antes da batalha e a primeira a ser descartada depois. Os homens patrulhando as ruas da cidade só enfrentavam moradores, não guerreiros gritando com cotas de malha, por isso os escudos eram apenas um estorvo. E nós não temos escudos, comentou Finan com um sorriso torto. Por isso não vamos parecer estranhos andando pela rua sem escudos, falei, mas temos crianças. Por um instante Aldwin pareceu que ia protestar, dizendo que não era criança. Então a curiosidade derrotou sua indignação. Crianças, senhor? Crianças, falei com ar soturno, porque eu vou vender todos vocês. Essa noite. Esperamos até quase o fim da madrugada, quando a primeira sugestão de luz acinzentada brotou no leste, esperamos até a hora em que homens que passaram a noite acordados estão cansados e anseiam pelos seus substitutos aparecerem para o serviço. Então marchamos. Não nos esgueiramos pela cidade, indo de sombra em sombra. Em vez disso, seguimos ousadamente pela rua principal em direção à ponte. Éramos oito guerreiros cercando as crianças. Elas estavam empolgadas, sabendo que estavam partindo numa aventura, mas eu tinha dito a elas que aparentassem sofrimento. Vocês são cativas, vociferei. Vão ser vendidas. Benedetta andava com elas, a cabeça coberta por um capuz escuro, e o padre Oda seguia ao meu lado com sua batina preta e comprida e uma cruz de prata reluzindo a luz débil das tochas tremeluzentes. À nossa frente ardia uma chama num braseiro na extremidade norte da ponte. E, quando nos aproximamos, dois homens vieram devagar até nós. Quem são vocês? Perguntou um deles. Homens do senhor Varen. Respondeu o padre Oda, e seu sotaque dinamarquês só tornou a mentira Vamos naquela direção. O padre Oda apontou para a rua que levava para o leste ao longo dos fundos dos moles e dos armazéns. Vamos levar esses pestinhas para serem vendidos. Expliquei. Eles são umas pragas. Acrescentou o padre Oda, dando um cascudo em Aldvin. Nós os encontramos roubando os depósitos do palácio. Vão vender, é? O homem pareceu achar divertido. É o melhor que pode acontecer com eles. Nós lhe desejamos bom dia e viramos para a rua. Não é esse portão, murmurou Aldvin. É o outro. O pátio do comércio de escravos de Gunald ficava perigosamente perto da ponte, onde uma dúzia de homens montava a guarda ao lado do braseiro. O que quer que fossemos fazer precisaria ser em silêncio, mas começou com bastante barulho quando bati no portão com o cabo de bafo de serpente. Ninguém atendeu. Bati outra vez e continuei batendo até que uma portinhola foi aberta e um rosto apareceu na sombra. O que foi? Resmungou o homem. O Sr. Varen mandou mercadorias para vocês. Quem é o Sr. Varen? Ele comanda a cidade. Agora, abram o portão. Meu Deus! Resmungou o sujeito. Pude ver o brilho de um olho enquanto ele espiava a rua, vendo crianças e guerreiros. Isso não podia esperar? Vocês querem os pestinhas ou não? Tem alguma menina? Três maduras. Espere. A portinhola se fechou e nós esperamos. Presumi que o homem tivesse ido acordar seu patrão ou talvez um supervisor. A luz cinzenta do amanhecer se infiltrou no leste, clareando mais o céu e tocando as bordas das nuvens altas com um brilho prateado. Uma porta se abriu mais adiante na rua e uma mulher apareceu com um balde, provavelmente para pegar água. Ela olhou nervosa para meus guerreiros e voltou para dentro de casa. A portinhola se abriu outra vez e havia a luz suficiente apenas para enxergar um rosto barbudo. O homem me encarou e não disse nada. O senhor Varen não gosta de ser deixado esperando, falei. Houve um resmungo, a portinhola se fechou e ouvi barras de trancas sendo erguidas, depois uma das duas pesadas bandas do portão foi aberta, raspando nas pedras do pavimento que, eu suspeitava, estavam rosnei para as crianças. Havia três homens no pátio, nenhum usando cota de malha, mas com túnicas de couro grossas sobre as quais portavam espadas curtas em bainhas de madeira simples. Um homem, alto e de cabelo escorrido, tinha um chicote enrolado pendurado na cintura. Era o que havia aberto o portão, e agora ele observava as crianças entrando, então cuspiu nas pedras do pavimento e disse, são bem ruinsinhas. Foram apanhadas nos depósitos do palácio, expliquei. Pestem as ladrões, não valem grande coisa. E você precisa da boa vontade do senhor Varen, falei. Diante disso o homem resmungou. Fechem o portão, ordenou aos companheiros. O portão se fechou e duas barras caíram nos encaixes. Façam fila, disse com rispidez as crianças, que obedientemente arrastaram os pés, enfileirando-se. Pareciam aterrorizadas. Elas podiam saber que tudo aquilo era fingimento, mas o homem de cabelo escorrido com o chicote enrolado era amedrontador. Ele começou a inspecioná-las, levantando o rosto de Aldvin para olhar mais de perto. Eu não conheço nenhum desses homens, sussurrou Benedetta perto de mim. Eles precisam ser alimentados, disse o homem, então parou para olhar para Alaina. Inclinou o rosto dela para cima e riu. Coisinha bonita. Senti Benedetta se retezar ao meu lado, mas ela não disse nada. É muito bonita. O homem pôs a mão na gola do vestido de Alaina como se fosse rasgá-lo a qualquer momento. Ela ainda não é sua, vociferei. O sujeito olhou para ser questionado. Tem alguma coisa de errada com a puta? Perguntou. Tem marcas de varíola, é? Deixi em paz. Retrucamos eu e o Padre Oda ao mesmo tempo. O homem afastou a mão, mas fez cara feia. Se ela estiver limpa, pode valer alguma coisa, disse de má vontade. Mas esse peste aqui, não. Ele havia chegado perto do Raet. Eu estava observando o pátio. O portão ficava de frente para uma construção grande como um salão de hidromel. O piso mais baixo era feito de grandes blocos de pedra polida, e os andares mais altos eram construídos de madeira alcatroada. Havia apenas uma porta e uma janela, que era pequena e estava fechada, no alto da empena preta. À direita ficava um barracão menor que, pelo cocô de cavalo no pátio, suspeitei que fosse um estábulo. Ele também estava com a porta fechada. Quantos homens costumam ficar aqui? Perguntei a Benedita em voz baixa. Dez? Doze? Sussurrou ela, mas sua lembrança era de vinte anos antes e ela estava insegura. Eu me perguntei como Gunald Gunaldson, se ainda vivesse, tripulava seu navio que, se a Odvin estivesse certo, devia ter bancos para pelo menos vinte remadores. Era provável que contratasse homens para cada viagem ou, mais provável ainda, que usasse pessoas escravizadas. Fina e eu fomos escravizados a bordo de um barco como esse, acorrentados aos bancos e cheios de cicatrizes das chicotadas. Agora os outros dois guardas estavam perto da porta da construção maior, parados e parecendo entediados. Um deles bocejou. Caminhei ao longo da fila de crianças, ainda empunhando bafo de serpente. Essa deve ser valiosa, falei, parando ao lado de uma menina alta e magra que tinha cabelos castanhos desgrenhados emoldurando um rosto sardento. Vai ficar bonita se você limpar. Deixe-me olhar. O homem de cabelo escorrido veio até mim e eu ergui bafo de serpente. Cravei-a no pescoço dele e continuei empurrando até que seu sangue iluminou o Então o menino ficou só espiando de olhos arregalados o homem agonizante recuar, as mãos tentando agarrar a lâmina no pescoço rasgado, as entranhas se afrouxando para estragar amanhã com seu fedor. Ele caiu com força nas pedras vermelhas escorregadias e eu puxei espada para esquerda e para direita, abrindo corte violento, e apertei de novo até que a lâmina esbarrou na coluna. O sangue ainda estava pulsando, brotando, mas cada jato era menor que o anterior, o gorgolejo da morte ficando mais fraco a cada respiração ofegante. E, quando seus espasmos terminaram, meus homens já tinham atravessado o pátio, matado um guarda e capturado o outro. Havíamos matado dois e pegado o terceiro sem fazer muito barulho, mas então uma olhei de relance para cima quando o movimento atraiu minha atenção e me perguntei se teria sido o postigo da janelinha, que parecia ter aberto uma fresta. Será que estava assim antes? Então um milhafre saltou da alta em pena e voou para o o oeste. Talvez o que eu tivesse visto fosse o pássaro. Um presságio? Alaina correu e se enfiou na saia de a ponta na túnica do morto. Aldvin estava rindo para mim, empolgado com a morte, mas o sorriso sumiu ao ver meu rosto carrancudo com respingos do sangue do defunto. Finan, falei, apontando para o barracão. Ele levou dois homens, abriu a porta e entrou. É um estábulo, informou um instante depois. Dois cavalos, mais nada. Leve as crianças para lá, ordenei a Benedetta. Feche a porta, espere até que eu mande chamá-la. Lembre-se da promessa. Promessa? De deixar que eu mate Gunnald. Levei-a até o estábulo. Não esqueci, falei. Garanta que ele esteja vivo quando mandar me chamar. Olhei para cima. A noite estava terminando e o céu era de um azul escuro, sem nenhuma nuvem à vista. Então os cachorros começaram a uivar.